Fala aí galera, beleza? Eu sou o Hermansen, nós somos da TGA Auto Serviço Hoje nós estamos com o Ecosport, essa aqui 2.016 válvulas Essa Ecosport que chegou até nós com a injeção acesa, né? E dando umas mancadas da segunda e terceira marcha, quando você anda com ele Ele dá umas mancadas, né? Aquele carro que você anda, ele começa a dar umas pancadinhas assim, sabe? Perdendo força A gente vai dar uma olhada nisso aí, depois da vinheta eu explico pra vocês Bora lá! Bom galera, vamos entrar aqui com o Scanner Nós vamos entrar com o Raven 3 aqui, tá? O carro ligado, a luz da injeção, ela fica acesa Aquela amarelinha ali, ó Conhecida como luz da injeção, luz de avarias Então, quando o veículo vai chegando na reserva Ela acende e o cliente nos fala que ela fica acesa Mas o carro não fala nem nada Nós entramos aqui com o Scanner, né? Nós já tiramos aqui a capa protetora, né? E entramos com o Scanner aqui, ó E nós temos essas avarias aqui, ó Avaria P2-3-2 P0-340 e P0-300 Então nós temos três avarias Nós vamos avaliar as três avarias E vamos ver o que que é aí Duas avarias presentes, tá? Relê da bunda de combustível Partida a frio Presente E o sensor de oposição comum de válvulas Que seria essa criança aqui, ó Mas vamos dar uma avaliada, né? Vamos testar pra ver se tá tudo certo Eu já mostro pra vocês aí, tá? Esse carro aqui, ó Ele tem uma última falha aqui, ó Um dos comandos, um dos sinistros Com falha detectada Então, aqui nós podemos ter uma falha de Gobilha Vela Ou bico de combustível, tá? O veículo, você anda com ele Você pega uma subida E ele começa a dar umas mancadas, tá? E dá uma falhada Não chega a morrer Mas ele perde um pouquinho de potência Isso atrapalha na hora De o cliente andar com o veículo, tá? E nós vamos avaliar isso aí Deixa eu passar pra vocês Essa aqui é uma X-Prot 2.0 16 válvulas O ano 2009 E nós vamos avaliar isso A gente tava também trabalhando Com uma outra X-Prot pra lá fora Aquela ali, a gente tá terminando O cabeçote dela, né? Tô finalizando ela Mas essa daqui eu quero da vez Bom, galera Você tá fazendo o teste aqui, ó Os bicos injetores Você já observa aqui, ó O primeiro Tá quase chegando nos seus 18 20 Aqui tá nos seus 17 E aqui já tá nos seus 21, né? Então Nós temos aí um probleminha Neste bico, o que? No terceiro bico, tá? Eu já fiz dúvida em peso Mas não resolviu Esse daqui também já tá começando a dar problema Mas o cliente O cliente, ele já tem Já tem Dois bicos guardados, né? Que fizeram a troca Mas trocaram o bico errado Então nós vamos colocar esse bico aqui Vamos ver como é que vai ficar Bom, galera Agora a gente já consegue, ó Ver Que os quatro estão dando o mesmo resultado, tá? Nós tiramos o bico Nós trocamos o bico, tá? O cliente já tinha Desguardado Bico, vela, bobina Tinha guardado Porque ele tinha feito uma tensão E acabaram colocando Muitas peças necessárias Aqui a gente fez o teste, né? E aí avaliou E agora ficou perfeito aí, beleza? Só um detalhe É esse bico aqui, ó A gente também tá avaliando ele Provavelmente tem que colocar ele Mas esse aqui Que era o defeito maior A gente já resolveu Agora vamos partir Bom, galera Já montamos os bicos Estamos monitorando aqui, ó A volta de combustível Tá beleza, tá? A pressão tá ótima Finalizando o puliscano Já não tem mais falhas A gente Fez o teste no relé Da volta de combustível O time do problema A gente também substituiu E agora a gente só vai terminar de montar Para fazer os ajustes Que a gente tem que finalizar E o carro vai ficar show de bosta Você tá esperando só A temperatura do Do arrefecimento Chegar Numa temperatura ideal Então a gente vai dar uma Pronto de calma Fazer uma limpeza geral E pegar o carro do cliente, tá? Então nós fizemos aqui o teste Nos bicos Velas Cabe de velas Identificamos um grave problema Em um dos bicos O cliente tinha alguns bicos guardados Fizemos o teste nele Colocamos Zerou o problema Relé também com o problema E Também A gente fez o teste Do sensor de fase Aqui também Tava meio que Deu encaixado A gente colocou Puxou de bola A rugem de injeção Já apagou E agora a gente vai finalizar o carro Passa para vocês aí Bom galera A gente está dentro do carro aqui A gente já finalizou o serviço Já entramos aqui O veículo já está ligado Já chegou na temperatura ideal Está show de bola A gente vai aqui Nas falhas Já não existe mais nenhuma falha A gente já fez a trocar das peças Ficou 100% O veículo não dá mais a mancada Que ele dava Bom é isso aí galera Bom se você tem um X-Port Se você tem um Ford Um Volkswagen Citroën Peugeot Quer trazer o carro até nós Marca com a gente aqui No nosso e-mail Visite o nosso Instagram Deixe seu comentário Sobre o vídeo também Se você gostou Dá aquele like básico E é isso aí galera A gente só tem a agradecer Obrigado por mais um vídeo galera Valeu galera Um abraço E até a próxima E até a próxima